Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão Vamos sonhar aventuras, voar nas alturas da imaginação Como na história em quadrinhos, eu sou assim, ninho, você pede o pão Vamos fazer nossa festa, vem cá na floresta, ursinho pimpão Enquanto o sono não vem, eu sou o chapéuzinho, você meu cara Dança também, eu sou pelo salão, eu sou É tão bonita, nossa, meu céu Manhã já vem, pimpão, dorme, pimpão, pimpão Urso folgado, meu felizão Vem meu ursinho querido, atorpecerido, na minha estação Vou te sonhar colorido, pegando bandido, na televisão Vamos deixar o cansaço, sumir no bravo, meu velho amigão Não fique triste e zangado, eu viro de lado, te jogo no chão Ah meu ursinho palhaço, eu circo a um pedaço, meu coração Dança também, pimpão, pelo salão É tão bonita, nossa canção Manhã já vem, pimpão, dorme, pimpão Tudo folgado, meu felizão Tudo folgado, meu felizão Tudo folgado, meu felizão Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL